Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dá pra afirmar que o Atlético tá reagindo no campeonato, né? Se você for parar pra pensar, quantas vezes na competição a gente conseguiu fazer 7 pontos e 9 pontos disputados, 7 pontos que trazem a gente pra um cenário muito mais favorável pra briga que nos gestou na temporada, que é basicamente se livrar do rebaixamento. E alguns motivos nos trouxeram a esse momento de reação. Eu acho que uma mudança estratégica pra gente começar a jogar num bloquinho mais baixo, acho que a entrada do Beleze, acho que o crescimento de Coelho de Unicão, mas eu acho que no setor de meio campo uma peça foi mais importante do que todas as outras. E qual o nome dessa peça? Filipe, um jogador que começou muito bem, teve um problema de saúde muito difícil, assim, pra gente falar de uma questão de... Pô, cara, assim, não foi tuberculose, cara, esqueci, hepatite. Hepatite, quando você ouve que, pô, você sabia que seu primo teve hepatite? Tu acha que o garoto tá morrendo. Aquele primo levado que quebrou teu computador quando você tinha, porra, 17 anos, ele jogava show do milhão no computador. Quando você escuta que o Vagninho teve hepatite, tu fica apavorado. Então, assim, o Filipinho teve uma situação muito complicada, que foi a questão de hepatite, e agora volta num momento muito importante, como uma peça fundamental pra essa reconstrução do Atlético. E eu preciso começar esse vídeo pedindo desculpas ao Filipinho, porque eu tinha um pé atrás muito grande com o Filipinho. Eu tinha muitas dúvidas se o Filipinho, ele realmente conseguiria ser uma peça útil pra essa reta final. Primeiro de tudo, questão de experiência, acho que aí faz todo sentido. Um jogador que veio de uma Série B, veio de uma ponte preta. Então, assim, dar conta de um momento como esse não é tão simples. E acho que o Filipinho, ele vem mostrando muita personalidade. Eu gosto muito das comemorações de gol do Filipinho. Eu acho que as comemorações de gol do Filipinho mostram como ele tá imerso dentro dessa disputa tão dura que o Atlético tá vivendo. Mas mais do que isso, é um jogador que não sente jogo, é um jogador que não tem um adversário grande, é um jogador que tá ali pra competir o tempo inteiro. E um ponto que eu preciso levar em consideração, que era a minha maior crítica ao Filipinho, é a questão do jogo com bola. Eu achava que era um jogador muito bom sem bola. Isso aí eu acho que é inegável. E eu acho que muito do impacto do Filipinho no time do Atlético é a capacidade de ganhar duelos. Você olha os maiores ladrões de bola do campeonato. Gregor e Vila Santos, volei, volantes muito mais conceituados. E o Filipinho se iguala nessa média de desarmes por jogo. Tem menos desarmes porque jogou menos ao longo do campeonato. Mas se mostra um especialista nessa capacidade de recuperar bolas. E o Atlético, pô, é um time que precisa dessa recuperada de bola pra acelerar, recuperar, acelera, recuperar, acelera. Então o Filipinho se torna um dos jogadores mais importantes do Atlético por essa capacidade. Mas ele vem botando um fator de participar mais do jogo com bola no jogo dele. Isso vem fazendo ele ser um volante cada vez melhor. Isso vem fazendo ele ser um volante cada vez mais pronto pra nos ajudar. Pra vocês terem ideia, o Filipinho vem numa sequência de seis jogos desde que volta a ser titular contra o Fluminense. Pra um volante, pode não parecer muito. Mas eu acho que pra um jogador que sempre ficou muito marcado pelo fato de ser um bom defensor, mas não necessariamente ser bom atacando, o Filipinho tem três passes-chave nesses seis jogos e tem oito finalizações. Então acho que a gente tá começando a ter um impacto muito maior do Filipinho na nossa fase ofensiva. Só que a questão é, não se resume a isso. E se resume ao que eu vou mostrar pra vocês agora, que eu acho mais importante ainda. Jogo contra o Atlético Unense, Atlético 1-0, jogo perigoso. Filipinho pisa na área, obriga o Ronaldo a fazer uma grande defesa. A bola sobra pro Nicão, o Nicão acaba fazendo o segundo gol. Ou seja, participou de gol. Segundo jogo seguido, Atlético com dificuldade de trocar passes, o Filipinho encontra numa bola longa o Coelho pro 1-1. E a partir desse 1-1 sai o gol do Nicão. Então assim, a gente tá falando de finalizações, passes decisivos, mas eu acho que mais válido que isso é o impacto em gols. Mais válido que isso é a maneira como o Filipinho vem nos ajudando a construir os resultados. Então assim, é um jogador que promete muito. É um primeiro volante de muitas vertentes, é um primeiro volante de muitas possibilidades. Eu acho que assim, a gente tá num processo que é fora todo mundo, né? O torcedor do Atlético não quer ver ninguém nem pintado de ouro. Mas eu acho que tem um jogador que a gente leva com toda a tranquilidade do mundo pro ano que vem. E mais do que isso, leva com toda a tranquilidade do mundo pra titularidade do ano que vem, o Filipinho. Porque eu acho que a gente vai continuar vendo esse crescimento do Filipinho com bola e a gente vai continuar vendo o fôlego, a capacidade de preencher espaço, a capacidade de ganhar duelos a partir do momento que ele, pô, se consolida ainda mais fisicamente e tecnicamente como um volante de referência nesse sentido no futebol brasileiro. Então eu tô ansioso pra ver a dupla Fernandinho e Filipinho. Eu já falei isso pra vocês. O Fernandinho, ele espera uma dupla que proteja ele há muito tempo. O Eric não conseguiu ser esse personagem e acho que todo mundo tá muito de acordo com isso. Então a partir do momento que o Eric não consegue ser esse personagem que corre por ele e pelo Fernandinho, o Filipinho surge com potencial imenso de fazer essa dupla função. E óbvio, quando o Fernandinho estiver em campo a gente vai ter um Filipinho como uma peça muito mais voltada pro lado defensivo, dando mais liberdade pro Fernandinho, mas tudo que o Atlético quer é ter esse respaldo pro Fernandinho jogar o mais livre possível. E o Filipinho, ele tem outra característica muito positiva que eu até poderia pegar nos jogos, a capacidade que ele tem de controlar a transição. Gente, o Atlético é um time que, nas últimas duas temporadas, vem sofrendo de maneira repetitivamente, assim, em relação à transição defensiva. Em relação a uma transição que não consegue parar o time adversário, em relação a uma transição que os adversários, a partir do momento que roubam a bola nossa, vai parar dentro do gol. O Filipinho, ele tem muito fôlego pra fazer essa corrida pra trás. O Filipinho tem muito fôlego pra, nessa disputa com o atacante que tá atacando o nosso gol, recuperar a bola e já sair distribuindo o jogo. Então, essa é outra característica que eu enxergo muito o valor do Filipinho. Então, assim, é uma das poucas certezas que a gente tem. O Filipinho, ele chega na base da aposta, mas é interessante, né? Porque o Mastrani chega no contexto de certeza, o Godói chega no contexto de certeza, o Gamarra chega no contexto de certeza, que são os nossos principais reforços da temporada. E durante muito tempo a gente ficou nessa questão, quem foi o melhor reforço da temporada? Quem foi o melhor reforço da temporada? E a gente tinha dificuldade de dizer o Filipinho, até pelo fato de ser um jogador que ficou muito tempo fora, né? Então, acho que isso, de alguma maneira, impacta. Pra gente, pô, botar a mão no fogo e falar, putz, foi o Filipinho o melhor jogador da temporada. Mas, no final das contas, eu acho que hoje dá pra dizer com tranquilidade. Pelo impacto na reta final e pela projeção. E eu acho que o Atlético, ele se sente muito mais confortável contratando jogadores com essa capacidade de projeção do que jogadores com a capacidade de chegar e gerar um grande impacto, jogador nomeado. É esse o perfil que o Atlético vai muito bem. Não dá pra sobreviver só disso. Mas eu queria ver mais Filipinhos na próxima temporada, mais Julimar, mais João Cruz, mais Emerson. Eu tinha devido falar sobre a base, hein? Dá uns porro em vocês hoje. Tamo junto, é nóis.